A CIDADE NO BRASIL 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 que a gente já se referiu como abdíbenou, estetizou a festival. Então, no mês passado, nós vimos no mês o FEDCOR, a gente que publicou o FEDCOR FANTAZIE. Eu preciso dizer que quando eu estou na tom a falar sobre o reclamo, que reclama na Facebooka realmente funciona. Eu tenho aqui, Eu acho que foi uma coisa mais cliçová, eu resolvido com a reclamação de 300.000 Chechososlováquos e durante os primeiros 5 dias da campanha, foi um número de pessoas que se envolveu na nossa rede. Então é um díquiz, que é a reclamação de pessoas que se interessam, a fantasia, fantasia, atadá, pode me imaginar, o que eu estou naplávando, por que eu estou novas? Aplausos 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 Aplausou Aplausos 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 são muito bom para ver com os olhos, mas você também tem os olhos, mas precisa ser mais sobre a fracos, então isso é muito bem, não podia ser mais saudável, mas não precisava de ser mais mais tão importante, A questão dos mais mais, já 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 ocenou, que temos o próprio, a o que eu sou a anotado, e isso eu só se fazer a fazer 15. de novo. Doufê que se vai lê-lo, vamos lá para a no próximo ano, como nós seguimos novas opíro-vinas, Então, vamos ver com o que o bruxo está chegando novas. Mas o bruxo está chegando novas. Quando o bruxo está chegando novas. Não é mais leve, não é mais. Tanto que o bruxo está chegando novas. Então, eu vou fazer isso aqui, porque eu vou começar a preparar essa barra. Então, eu vou voltar a ver... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A MAKÍME SE K DALŠÍM PŘED PŘIPRAVENÍM VĚCEM Já si myslím, že bych mohl pustit, k čemu jsme i dostali skutečně svolení, reportáž, která byla natáčená právě na filmovém festivalu Patazie a osloubuje, osloubuje a právě na městí. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.